Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de robôs, e hoje, pessoal, estamos aqui numa manhã... Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, estamos aqui no nosso trabalho do cafezinho, né, mami? Isso mesmo! E olha só o que que nós temos! Sim, eu tenho aqui, ó, patins... E eu tenho uma unicycle, pessoal... Que é uma bicicleta, só que só de uma roda, né? Você vê que interessante, Ju? Você pedala, mas o pedal tá lá embaixo. Mãe, sabe o que que se chama? Poder do unicórnio. Ah... Tá vendo minha tiarinha de unicórnio? Entendi, agora ficou claro pra mim. Aham, ah! Nossa! Achei que eu não ia conseguir passar, então, ó, pessoal, bora aqui começar a trabalhar, porque, ó, a Tori, ela tá triste, olha a carinha dela. Ixi, então tem muita coisa aqui na cozinha... Nossa, tem muita coisa na cozinha pra fazer, Ju! Nossa, tá... Uau! Bora começar aqui, ó, pessoal... Ah, beleza, eu teleportei de volta... Tem gente desistindo, não desistam, pessoal! Não! Aqui, beleza... Ih, que esse café tá errado! Não! Tá errado? Uh, pera, coloca aqui, beleza, quantos cookies? Vários! Deixa eu ver... Dois! Dois, beleza! Aham! Tô fazendo aqui... Não... Ai, peraí, moça! Obrigada! Deixa eu pegar aqui... Ah, tá! Dá pra fazer isso? Não... Ó, daí a gente vem, coloca pra cá... Pega... Nossa, pessoal, tá... Ah, tá uma bagunça, deixa eu ver! Tá! Tem cliente que já tá muito brabo, ó, que pediu um cupcake ali... Aham, um muffin, mãe! É, um muffin! Nossa, o muffin tá vermelho! Nossa! O cliente tá muito brabo, sério! Sim, é... Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo ver se a gente vai ser boa... É... Garçonete! É, pessoal, só que vai ser um pouco difícil, né? Porque você tá de patinete e eu estou aqui... Não, eu não tô de patinete, eu tô de patins! Isso, patinho, patinete! É roller, na verdade, né? Porque patins é aquele de quatro... Aham! Aquele de quatro rodinhas! É um roller... Não é de quatro rodinhas o teu? Não, o meu é... Que é em linha, né? Aham, ah, tá, 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 beleza! Bem, vou entregar aqui pro pessoal... Tem muitos tipos, pessoal, muitos tipos! Pronto, pra Victoria... Isso... Pra Abe... Eeeeeee... BDFD... É aqui, ó, beleza! Bora, bora, bora! São dois cookies muffins! Nossa, o muffin tá lá... Opa, ficou o café aqui parado, vamo lá... Um... Beleza, vai, cafezinho! Dois... Beleza... Correria total aqui, hein? Sim, pessoal, porque a gente tem que colocar muita coisa... Beleza, os cookies estão prontos, mãe! Beleza... Aqui, mais um suquinho... Agora vem aqui... Isso, boa, moça! Foi! Ó, já tá diminuindo os pedidos! Já tá assando, já isso daí? Aqui, ó, já... Ah, já? Ah, beleza então! Já foi, não tem mais nada aqui! Nossa, pessoal... Tá, agora vamo entregar pras pessoas! Que trabalho bem feito, hein? Olha! Sim... Tá, vou pegar esse aqui, esses pedidos... Temos a Shannon... Cadê a Shannon? Aqui é a Tori... Shannon... Aqui é a Shannon... Tori... E vai ter a Kelsey... Ela tava muito braba! Nossa, só agora que ela recebeu a comida dela! A Tori? Aham... Ela continua ali! Então tá, né? Não tem mais ninguém? Ela foi embora, mas o clone dela tá ali... Pronto, acabou o serviço? Como assim? Nossa... Pessoal, eu vou lá pegar o caminhão porque tá acabando tudo, ó mãe! Tem dois só daquele... Daquele braquinho... O quê? Sério? Aham... Pera aí, cadê? Ah, é verdade! Só tem dois! Cadê os? É, tudo precisa, na verdade! Aham... Cadê aquele... Olha, a Suzy tá com a tua roupa! A Suzy? É, ela veio aqui fazer um pedido e ela tá com a roupa da Julia Mine Girl! Gente, a Suzy tem bom gosto! E a Harley tá com a roupa da Cris Mine Girl! Elas compraram na lojinha Mine Girl! Aham... Eu vou lá pegar aquele caminhão... Será que dá pra eu pegar o caminhão com essa minha bicicletinha? Ah, eu acho que não, eu acho que você vai ter que tirar, né? Ah, vai ter que tirar? Eu acho que sim! Ué! Como assim? Eu tava quase chegando, né? Aí a gerente me botou pra trabalhar! Sério? Eu tava indo trabalhar, moça! Aham... Não acredito! Aham... Com licença! Como assim, moça? Eu quero trabalhar, não se preocupa, eu vou trabalhar! Deixa eu ver se as coisas aqui já acabaram... Acabaram? Ah, tá, aquele lá falta só um! Já vai acabar! Aham... Tinha dois, né? E agora já foi mais um pedido! Tô indo aqui com a minha unicycle, pessoal... Pega de tudo um pouco! Ah, eu vou pegar de tudo! Porque o cafezinho ou chocolate quente, sei lá... Acho que é um chocolate quente! Tá acabando também! Também tá acabando, né? Aham... Tá tudo acabando, pessoal! Tudo acabando! Ó, eu vou tirar aqui a minha... A minha... A tua bicicletinha de uma... Isso! A minha bicicletinha... Teu monociclo? É... Com licença, moça! Olha, tem muita... Gente... O macacão Julio Maniguel tá bombando! Tem uma tal de Pan aqui que também... Um, dois... Ai, gente, que engraçado... Nossa! Olha, vamos pegar vários desse aqui, pessoal, porque tá precisando... Vamos agora pegar o desse... Ixi, cadê as pessoas pra atender? É que tá à noite, né? É... Aí as pessoas não querem tomar mais um café, né? Já não tão mais querendo tomar um cafezinho, nem comer nada... Ó, aqui... E aqui no Drive, tem alguém? Não? Não sei... Tem ninguém no Drive, beleza... Ó, eu acho que deu... Ué? Cadê meu caminhão? O que aconteceu? Sério que o caminhão sumiu? Ixi... Alguém que deve ter clicado e ele des-spawnou! Ixi... Gente, tá muito difícil isso aqui... Sério? Eu vou aí te ajudar... Eu vou aí te ajudar... Gente, eu vou spawnar um carro... Não, meu carrinho roxo aqui, ó, tá vendo? Tô indo aí... Não, mas é que eu já voltei... Ah, você vai voltar? Já tô voltando... Não, é que eu peguei o caminhão e ele desapareceu, mas tem aqui, ó... Quer ver? Ué, gente... Tá vendo aquele caminhão? Aham... Ah, mas ele apareceu! É, porque ele spawna de volta, alguém deve ter clicado, Ju... Então tá... Por isso que ele sumiu... Tem alguém aí abastecendo? Não... Não? Não, deixa eu abastecer... Nossa, pessoal, eu já tinha colocado um monte de coisa no caminhão falso... Sério isso? Ó, chegou alguém aí, talvez... Uhul, tô ganhando dinheiro... Talvez aconteça algo, se alguém pegar o caminhão... Não, não pega, por favor, gente... Itch! O quê? Acho que deu, né? Ah, tá tudo cheio já, tem... Ah, já tão saindo com o caminhão! Ai, derrubou todas as caixas! Não, não! Tá, tudo bem, pode levar a carga... Vai, vai! Ai! Mas leva pro lugar certo, moça! Não sei não... Ai, rebugou com o meu carro! Nossa, gente, o quê que é isso? Vai, moça, leva pro lugar certo, hein? Do outro lado! Onde que ela tá indo? Ela tá roubando a carga! Ai, aqui tem outro caminhão, beleza! Gente, ela desapareceu com o caminhão! Mãe, tem outro caminhão aqui, tá tudo bem... Eu vou entrar aqui pra garantir... Isso... Ó, fala pra mim quando já estiver bom! Tá... Eu acho que já tá bom, Ju, que tá empilhando tudo já! Ah, então beleza! É, acho que já deu, né? Peraí, será que cabe mais? Eu acho que não! Hmm... Anda um pouquinho! Porque vai cair, vai, vai cair tudo! É, caiu! Ah, tudo bem, gente! Tá, vamos! Tchã... Nossa, foi sem mim! Tá, vem aqui! Ah, a menina tá indo... Não, ela parou lá! Será que... Ah não, não, voltou... Gente, ela tirou a carteira lá na tua autoescola! É verdade, pessoal, melhor autoescola! Pode ir, mãe! Vai aí em cima mesmo, você é um unicórnio! Você tem poderes! Gente, aqui ó, mãe... Olha só! Ó, de bicicleta! É... Tamo chegando! Eu vou cortar a cana... Ai! Nossa! Você ficou entalada na árvore! Nossa, nossa, nossa... Moça, isso vai um pouquinho mais pra cima... Vai! Aê, pode ir, pode ir! Será que se eu for junto eu vou ser fugada? Vai, vai, massa! Acho que não, né? Gente, tá puxado aqui hoje, hein! Aê, beleza, vou voltar pro meu trabalho... Gente, os funcionários estão tudo em treinamento, tá... 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 Tá difícil! Tá difícil! Tá difícil! Gente, que que é isso? Nossa, precisa de mais cafezinho! Hum... Sério? Ah, só tem seis! Será que ninguém tá atendendo ninguém? Tem ninguém na loja? Nossa! Nossa, gente, tá falindo? Que isso? Acho que sim! Tá, vamo ver... Olá, posso pegar o seu pedido, Zoe? E ela... Hum... Ela quer um... Um... Cafezinho, justo que tá acabando! Tá... Ixi... Aqui ó, cafezinho, beleza! Vamo lá fazer o cafezinho dela! Acho que já tem alguém fazendo! Não, não tem ninguém fazendo ainda! Não? Aí ó, deixa eu fazer... Cadê teu... Teu roller? Tá aqui, ó! Cadê? E, aêê pessoal! Nossa, não tem ninguém! Aí, tá chegando aqui ó! Ai, Grace! Você comprou a roupa da Cris! Ah, aêê! Eu já vou esperar ali pra eu poder fazer o pedido! Beleza! Já percebeu que a gente tem o drive-thru, mas ninguém vem? Verdade! De carro? Eu acho que é pra, pra alguém vir, né? Tipo, a gente fazer pedido, será? Será que eu consigo fazer um pedido? Eu acho que sim. Nossa, vou tentar, pera. Tenta pra ver se dá certo, porque até agora não apareceu ninguém mesmo. Eu nunca vi pelo menos. Ó, vou spawnar meu carro. Beleza. Spawnei, cadê ele? É. Não, beleza. Caro! Ué, gente. Eu deixei ele lá naquela fábrica. Aqui, ó, beleza. Aí... Nossa! Oi, moça, peraí, peraí. De ré? Não, que style. Peraí, mãe. Tô esperando. Eu não sei se a gente vai conseguir, mas tá. Eu acho que não. Eu acho que esse drive-thru é só de... Eu acho que por enquanto ele tá de enfeite, não tá funcionando. Oi, tudo bom? Oi. Eu quero um café. Acho que não dá, não. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, like, show. Seu bonito, compartilhe seus sociais. E até o vídeo. Tchau, ué. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma